Tá! Eba! Vai começar o vídeo do Lucas das Cançadas! Eba! 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 Uhul! Uhul! Vem! 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 Filme comer, parceiro! O que que foi? Tá na hora de almoço ainda! Minha hora de almoço! Nós gostamos de ver muito na hora de almoço! O canal do Lucas das Conselhas é um dos melhores vídeos que tem! Hoje eu quero ver, hoje eu quero ver! Qual o vídeo que vai ser? Qual o vídeo? Oh! Esse vídeo aí é muito bom! Esse vídeo aí! Olha o jeito que o carrinho dele corre! Pera aí que eu vou para o meu! Cuidado! Olha o jeito que o carrinho dele corre! Nossa! Vem lá! Pera aí, por favor! E aí? E aí? Ah! Távu muito bom bater, é verdade! Mas tá na hora de nós ir trabalhar, parceiro! Vou trabalhar pra parceiro Vou trabalhar pra parceiro Vou levantar, vou levantar Ixi, foi sem querer Eu acho que esse parceiro meu é meio atrapalhado pra trabalhar Mas vamos lá, vamos lá Nossa, daqui a pouco o patrão chega E se eu cumprir meu horário, eu tenho que ficar depois do horário E fazer hora extra, vamos lá Vamos trabalhar pra parceiro O trabalho Vamos lá, reformando a casinha Ai, papai, era pra mim ter um trem de ouvidro, né? É mesmo, essa empresa tá sem proteção auricular Ai, que calor Tem nem um suquinho pra tomar Ai, pra desconsertar, né? Não pode tomar um suquinho, não Não pode tomar uma su Heavy Eu preciso de um trem de ouvidro Ah, oi 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 Oh, oi Ai calma, desse jeito o patrão vai mandar elas embora, cuidado com a minha fedoria dele Cuidado com o cano dele, deixa que eu levo pra lá Tá desajeitado, tá? Deixa que eu levo o cano do patrão pra lá Ai, ai, parceiro, dá-me cuidado, tá? Tá cheio de espumaça! Nossa! O que é isso? Peraí, deixa eu sentar Olha lá, Luca! Tá pegando fogo! Bombeiros! Peraí, peraí! Mas mesmo resolvendo, nós trabalhamos na empresa de bombeiro hidráulico Peraí, vamos lá resolver, vamos buscar a mangueira, mangueira, pra lá! Pera, puxa! Ai, cuidado! Tira! Ah! Ah! Sopra o fogo! Sopra! Ah! 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 Sobe o foco, sobe o foco, senão o patrão vai se queimar a cabana dele! Espera aí, Lucas, espera aí, deixa eu... Não, 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 não! Solta! Solta, solta! Vai queimar a cabana do patrão! Oh! Oh! A cabana do patrão! Ele passa final de semana com a família! A culpa é sua, Lucas! Não, 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 não! Você não deixa eu chacar e a gente demorar, não é, amiguinho? Isso aí é a culpa do papai! Minha! Nem pensar! A culpa é sua! Ixi, e agora? Ah, já sei, já sei, já sei, já sei! O que nós podemos fazer? Vamos inconsertar a bicicleta do patrão, porque se ele chegar e topar a bicicleta dele arrumada, ele vai andar, pedalar como ele costuma fazer depois do horário, e vai ficar super feliz! Isso! Vamos lá pegar a bicicleta, vamos! Vamos arrumar a bicicleta do patrão! A vida é o fim! Aqui! Aqui! Me ajuda agora! Tá! É chave! Traz chave, traz chave! O patrão tá quase indo pra cá e ele tem que se agradar de nós, que nós atrapalhamos aquela casa, aquela ali pegou fogo, e... Cuidado, não brinca! Pega a chave azul, a chave azul! Ahn... É azul! Não, azul! É? Isso, isso, pega aí! É azul, né? Claro que é azul! Eu acho que é azul! Ok! Ok, certinho! Ah! Amiguinhos! Olha! Olha! Coco! Coco! Especial! Nossa, que velocidade é esta! Vem cá, vem camarada! Tá vindo lá? Eu acho que já tá pronto já, Lucas! Tcharam! Ok, Lucas! Ok! Serviço pronto! Tcharam! 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 Agora vai lá, desça a bicicleta do patrão! Tresta lá! Vamos ver se ficou boa! Pode ir! Pode ir pra lá! Favou! Você é despedido! A bicicleta nova do patrão, não! Oi, parceiro! Vem me ajudar! Ai! Ai! Fui! Fiu a coluna! Oh! Você é o que você arrumou? Ixi! Deixa eu te ajudar! Passou a culpa! Eu esqueci de apertar a roda! Vamos lá arrumar! Não foi não, parceiro! Foi minha culpa não! Só estou sozinho! Au! 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 Vem, vem gravar e arrumar ela! Aqui, ó! Aqui, ó! Olha aqui, parceiro! Ô, me curte! Você dança seu trabalho! Vem cá! Au! O que é? O que é isso? Não sei! Pega ali! E aí não vai ter problema! Vai ter mais um pouquinho aqui! Mais um pouquinho! Agora, mais um pouquinho fatal! E pronto! Ai! Ficou muito boa! Já que ele está brincando de bicicleta! Eu vou aproveitar que está na hora do café da tarde já! Oh! Acabou a hora de ser visto! Vamos lá, vamos lá bater! O que? O que? Que é a televisão! Ei! 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 Vai começar de novo! Vídeo novo! Vídeo novo! Vídeo novo! Vai começar vídeo novo! Vídeo novo! Vídeo novo! Vídeo novo! Vídeo novo! Vídeo novo! Vai começar cantando aquela musiquinha que todo mundo gosta! Aquela assim, ó! Olha pra você ver, ó! Legal, legal, legal! Deixar o seu joinha é super legal!